Levantei cedo Levantei cedo Vamos cavar, lutar na hora da partida Eu sou campeira, sou da vida, sou da vida Vamos cavar, lutar na hora da partida Cheguei na estância e pra já levantou fumaça Pra mostrar que sou terraça e ali da minha devoção Marquei o caminho e dormi toda a potrada Logo se caminha a jornada e frenei o meu oração Fiz alambado, plantei, dia frificada Me despeço da penada, terminou minha função Embalo, poncho e me boteio pra outros lados No destino já traçado e saudade no coração Eu sou campeira, sou da lida, sou da vida Vamos cavar, lutar na hora da partida Eu sou campeira, sou da lida e sou da vida Vamos cavar, lutar na hora da partida Eu sou campeira, sou da lida e sou da vida Vamos cavar, lutar na hora da partida Eu sou campeira, sou da lida e sou da vida Vamos cavar, lutar na hora da partida